Nain foi preso em casa, no bairro do Morumbi, na última quarta-feira. A prisão se deu porque o cantor famoso descumpriu uma medida protetiva contra a ex-esposa, com quem ele se relacionou por 25 anos, tempo inclusive que o artista dominava as paradas de sucesso. O casal estaria separado há 13 anos e, de acordo com a atual esposa do cantor, eles não se dão bem, apesar de já terem dividido a mesma casa, depois de estarem separados. Andréa recebeu nossa equipe no condomínio onde ela vive com o cantor, para contar o momento difícil que o artista está enfrentando. Detalhe, sem advogados. Desde que Nain foi preso, a mulher dele atual, a Andréa, não come, não dorme, está muito preocupada com o todo e, principalmente, muito preocupada também com a saúde do cantor. O Nain, ele tem glaucoma e só recebeu a medicação no domingo, para se ter ideia. E a Andréa fez questão de deixar algo muito claro. No primeiro momento, ela queria manter descrição de toda essa situação. Só que, infelizmente, ela precisou trazer tudo à tona, até mesmo como uma forma de pedir ajuda. Isso porque o primeiro advogado não funcionou, não deu certo, pelo que você me contava. E agora, os custos com o novo advogado seriam altos demais. É isso, Andréa? Sim, exatamente. Tendo em vista a amorosidade no processo, tendo em vista que já era para ele sair, eu não tive outro recurso a não ser colocar na imprensa para pedir ajuda, e eu preciso da ajuda. A gente sabe o quão... O Nain é uma pessoa carismática, querida. Eu acredito assim, ele está pagando, sim, mas não é justo com ele isso. Eu acredito, no meu ver, que ele não merece passar o que ele está passando. Andréa admite que Nain descumpriu a decisão judicial de ficar longe da ex-mulher, mas explica que o artista não teve culpa. É que, segundo ela, o cantor teria tido contato com a ex-esposa apenas por ter ido cuidar dos cinco cachorros de estimação dele, que vivem na casa, onde Nain também morou no passado. Quando a filha casou e desocupou o imóvel, ele tem direito na casa, nos 50% da casa que pertence a ele, de direito dele. De comum acordo, ele voltou para o imóvel, morou lá até 2017, antes de ir para a fazenda. Pois é, o que aconteceu? Exatamente. Quando foi em 2017, houve um processo, inclusive esse processo entra na Maria da Penha, que ela entrou com uma ação de injúria. Na época, na ocasião, parece que ele não procedeu à injúria, mas o juiz manteve a medida protetiva para ele não chegar perto da ex-mulher. Mas como ele faria isso se ele morava na casa na época? Então, foi quando ele entrou na fazenda que ela entrou com esse pedido. Porém, no processo, ele continuou a retirar os cachorros diariamente. Diariamente, de segunda a segunda. Isso tinha acordo? Isso está acordado na justiça, que ele visitaria os cães? Sim, está acordado. Inclusive, ele sempre tem um horário, sempre após as 15 horas, 15, 16. Andréia garante que, apesar de ter uma medida protetiva contra o cantor, Nain nunca agrediu a esposa. O Nain nunca foi assim. Jamais. Eu, pelo menos o tempo que eu estou com ele, o tempo que eu conheço ele, não vejo esse lado do Nain. Não vejo de forma alguma. O cantor está preso no CDP de Pinheiros, onde, segundo a mulher, ele divide cela com outros presos. Nós consultamos um advogado para entender o que levou à prisão. Ele tinha direito à visita dos cachorros diariamente, a qualquer hora. Não tinha hora determinada. Então, ele foi buscar, recentemente, os cachorros. E lá parece que foi uma desavença, segundo consta, que eu tomei informações, fui informado, né? E ela saiu, foi na delegacia, fez um B.O. Ela também é uma profissional do direito e ela representou contra ele. Eu entendo que essa prisão é ilegítima. Essa prisão não tem razão de ser. Porque hoje eu devia ter marcado uma audiência entre ambos. Para saber o que aconteceu de fato. Para saber realmente a realidade dos fatos. Se Nain continuar preso, a esposa tem medo das consequências. Além dos cachorros, que é a paixão da vida dele, ele acaba morrendo de depressão. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.